Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta quarta-feira dia 25 de outubro de 2023 Salacionei 15 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga dos Campeões Fase de grupos Jogo entre Barcelona da Espanha Contra Shakhtar Donetsk da Ucrânia O jogo rola 1h45 da tarde Aqui no confronto galera Temos o Barcelona muito favorito Um time que ao meu ver é muito superior tecnicamente E também joga em casa Tem o apoio de sua torcida E o ideal desse confronto seria a vitória do Barcelona Mas a cotação está muito baixa Pagando apenas 1.22 Não vale a pena Então a gente tem por obrigação De pegar uma cotação melhor Neste confronto Então a dica aqui vai ser partida acima De 12 gols e meio Nesse exato momento paga no ponto 47 Beleza? E outra boa opção também é a vitória Do Barcelona logo no primeiro tempo Paga no ponto 57 E o possível placar exato vai ser 3x1 para o Barcelona Pulamos agora para a Feynord Da Holanda Contra Lazio Da Itália O jogo rola também 1h45 da tarde Aqui nesse confronto Galera me interessa muito O mercado de gols Porque na classificação Do grupo E As duas equipes Estão brigando ali Pela primeira colocação do grupo O time da Lazio Está na segunda posição Com 4 pontos E o Feynord Está na terceira colocação Com 3 pontos Beleza? Eu prestei bem atenção Que são times de muita qualidade Beleza? E dificilmente as duas equipes Faz jogos com uma média De gols baixa Como vocês podem Estar observando aí E na minha opinião Deve ser um jogo Para ambas marcas Beleza? Então melhor opção Jogo de ambas Equipes marcas Paga no ponto 62 Outra boa opção Empate anula A favor do time do Feynord Que é o Handicap Zero Nesse exato momento Está pagando ali 1.45 E um possível placar exato 2x1 Para o Feynord Pulamos agora Para Antwerp Da Bélgica Contra Porto Do Portugal O jogo rola Às 4 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Eu não consigo ver O Porto perdendo De jeito nenhum Né? Ao meu ver O time do Porto É muito melhor Tecnicamente Né? Do que esse time Do Antwerp Isso com todo respeito E também galera A sequência do Porto É bem melhor O time já vem De duas vitórias consecutivas E na minha opinião Nesse confronto O time do Porto Ou vence Ou arranca Pelo menos Um empate Beleza? Então vou de melhor opção Porto Para vencer fora Mas é bom a gente Se assegurar No empate anula Paga no ponto 45 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Paga no ponto 70 E um possível placar exato 2x1 Para o Porto Beleza? Pulamos agora Para Celtic Da Escócia Contra Atlético de Madrid Da Espanha O jogo rola Às 4 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Pelo bom futebol Que tem apresentado O Atlético de Madrid Eu vejo ele sendo o favorito Nesse confronto Um time que está embalado Como vocês podem estar observando O Atlético de Madrid Ele vem de 5 vitórias consecutivas Vai pegar o time do Celtic Que não é um time tão ruim Tem jogado até bem O time do Celtic Só que ao meu ver O Atlético de Madrid Ele é muito superior tecnicamente Com todo respeito O time do Celtic Mas essa é a minha opinião E pelo bom futebol Que tem jogado o Atlético de Madrid Dificilmente ele vai perder esse confronto Está jogando muito O Atlético de Madrid Então melhor opção Empate anula A favor do time do Atlético de Madrid Que é um handicap zero Pagando ponto 43 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Uma ótima opção Também pagando ponto 70 E um possível placar exato 3x1 Para o Atlético de Madrid Pulamos agora para Newcastle Da Inglaterra Contra Borussia Dortmund Da Alemanha O jogo rola também As 4 horas da tarde Bom família Temos o Newcastle favorito Ao meu ver O time do Newcastle Tem apresentado melhor futebol Do que o Borussia Dortmund Beleza E está em uma sequência impressionante O time do Newcastle Já vem o que? De 4 vitórias E 1 empate 5 jogos sem perder O Borussia Dortmund Até tem jogado bem Vem de 5 jogos também Que não perde Só que o time do Newcastle Joga em casa Tem o apoio da torcida E jogando em casa O time é muito forte 5 jogos em casa O time tem 5 vitórias consecutivas Não perdeu nem para o Manchester City Joga em casa O time do Newcastle E pelo bom retrospecto Que tem jogado em casa Não vejo ele perdendo De jeito nenhum Esse confronto Então vou de melhor opção Vitória Do Newcastle Pagando ali Pagando ali 1.62 Outra boa opção Partida acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.65 E o possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Newcastle Beleza Pulamos agora Para PSG Contra Mila PSG da França Contra Mila Da Itália O jogo rola também Às 4 horas Da tarde Na minha opinião Galera Eu vejo o PSG Levando uma certa vantagem Porque O PSG Jogando em casa É um time muito forte 5 jogos em casa O time tem 4 vitórias E apenas 1 derrota O Mila Até está Em uma sequência Muito boa De 5 jogos Ele só perdeu Apenas 1 Só que Eu não consigo ver O PSG Jogando em casa Perdendo para o Mila De jeito nenhum Essa é a minha opinião Beleza Então eu vou de melhor Opção Vitória Do PSG Pagando ponto 73 Caso tiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas Equipes marcas Uma ótima opção Também Pagando ponto 70 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o PSG Beleza Pulamos agora Para Young Boys Da Suíça Contra Manchester City Da Inglaterra O jogo rola também Às 4 horas Da tarde Bom meus amigos Aqui não tem muito Que conversar não O time do Young Boys Na minha opinião É muito inferior Tecnicamente Beleza Com todo respeito Mas não dá Para comparar Com o time do Manchester City Beleza E o ideal desse confronto Seria a vitória Do Manchester City Mas vejam só A cotação Pagando apenas 1.20 Está muito baixa Então nos obriga A pegar melhores cotações A melhor opção Para esse confronto Vai ser partida Acima De 12 gols e meio Pagando ponto 47 Beleza E outra boa opção Também Vitória Do City Logo no primeiro tempo Pagando ponto 57 O possível placar Exato Vai ser 3 a 0 Para o Manchester City Beleza Pulamos agora Para o Uruguai Segunda divisão Jogo entre Uruguai Montevidéu Contra Oriental O jogo rola Às 4 horas Da tarde Aqui no confronto Família Temos o Uruguai Montevidéu Sendo o favorito É um time Que até o momento Está brigando Pelo título Da competição Atualmente O Uruguai Montevidéu É o líder Com 49 pontos O time do Oriental Até está bem no campeonato É o quinto colocado Só que a sequência Do Uruguai Montevidéu É muito boa O time vem De 5 jogos Sem perder Com 4 vitórias E 1 empate Jogando em casa É um time muito forte 5 jogos em casa São 5 vitórias consecutivas Então por conta disso Melhor opção Do confronto Vitória Do Uruguai Montevidéu Pagando ponto 52 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols E meio Pagando ali 1 ponto 72 E um possível Placar exato 2 a 0 Para o Uruguai Montevidéu Pulamos agora Para Miramar Contra Potência O jogo rola As 6 e meia Da noite Bom família Temos o Miramar Favorito Está em uma sequência Muito boa O time do Miramar 5 jogos São 3 vitórias E 2 empates 5 jogos sem perder O Potência Até tem jogado Bem ultimamente Mas é um time Tecnicamente Mais fraco Beleza E o Miramar Jogando em casa Raramente ele perde 5 jogos em casa São ali 2 vitórias E 3 empates Então não vejo Melhor opção A não ser vitória Do Miramar Pagando ponto 45 Outra boa opção Partida acima De 1 gol e meio Pagando ali 1 ponto 30 E um possível Placar exato Vai ser 2 a 1 Para o Miramar Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Paranaense Contra América Mineiro O jogo rola Em 7 horas Da noite Bom família Neste confronto Eu vejo o Atlético Paranaense Favorito Um time que ao meu ver É bem melhor Tecnicamente Está brigando Por vaga Na Libertadores O Atlético Paranaense É o 5º colocado Já o América Mineiro Está praticamente Rebaixado O time é o último Colocado Beleza E além de mais O Atlético Paranaense Joga em casa Tem o apoio De sua torcida Então não vejo Melhor opção Aqui a não ser Vitória Do Atlético Paranaense Pagando Ponto 65 Outra boa opção Jogo de ambas Marcas Pagando Ponto 91 E um possível Placar exato 2 a 1 Para o Atlético Paranaense Beleza Pulamos agora Para Fluminense Contra Goiás O jogo rola Também Às 7 horas Da noite Neste confronto Eu vejo o Fluminense Vencendo Galera Está certo Que o momento Do Fluminense Não é dos melhores Já vem o que De 3 partidas Seguidas Que não sabe O que é vencer Só que o time Do Fluminense Agora vai pegar O time do Goiás Que é um time Tecnicamente Mais fraco Beleza O Goiás É apenas o 16º Colocado O Fluminense Precisa urgentemente Dessa vitória Porque é um dos times Que está brigando Por vaga Na Libertadores Da temporada Que vem O Fluminense É apenas o Nono colocado E joga no Maracanã Tem o apoio Tátira Contra Portuguesa O jogo rola As 8h30 da noite Bom família Temos um Deportivo Tátira Favorito Para quem não sabe O Deportivo Tátira É considerado Um dos times Mais fortes Lá da Venezuela E está em uma sequência Muito boa Também O time do Deportivo Tátira Ele vem de 4 vitórias E um empate Está em um grande momento Já o time da Portuguesa Até tem jogado bem Já soma 3 partidas Que não perde Porém Jogando em casa O time do Deportivo Tátira É muito forte 5 jogos em casa São ali 4 vitórias E um empate Então Eu não vejo uma melhor opção Aqui a não ser Vitória Do Deportivo Tátira Paga no ponto 59 Outra boa opção Partida acima De 2 gols Asiático Paga no ponto 56 E um possível placar exato 2 a 1 Para o Deportivo Tátira Beleza Pulamos agora Para a Argentina Copa da Liga Profissional Jogo entre River Plate Contra Independiente O jogo rola Às 9 horas da noite Bom família Temos um River Plate Favorito Um time que está Em uma sequência Muito boa Vem o que o River Plate De 5 jogos sem perder Com 3 vitórias E 2 empates O Independiente Até tem jogado bem Só que o River Plate É muito mais time Do que o Independiente E o confronto Vai ser na casa Do River Plate Muito difícil de perder Em casa o River Plate 5 jogos em casa São 5 vitórias consecutivas Por conta disso Melhor opção Vitória Do River Plate Pagando Ponto 55 Outra boa opção Partida Abaixo De 2 gols E meio Pagando ali 1 ponto 88 E um possível placar exato Vai ser 2 a 0 Para o River Plate Pulamos agora 2 vitórias 2 vitórias Beleza E o Monterrey Joga em casa Tem o apoio Da torcida Então Eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Vitória Do Monterrey Pagando Ponto 53 Outra boa opção Partida Acima de 2 gols E meio Pagando Ponto 62 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Monterrey Para finalizar agora Lá na Colômbia Primeiro a encerramento Jogo entre Milonários Contra Boiacachicó O jogo rola Às 10h20 Da noite Bom família Temos o Milonários Favorito Para quem não sabe O Milonários É considerado Um dos melhores times Lá da Colômbia E está Numa sequência Impressionante O Milonários Ele vem o que? De 5 jogos Sem perder Com 4 vitórias E um empate Diferente do Boiacachicó Que além de ser um time Tecnicamente mais fraco De 5 jogos Ele só conseguiu vencer Apenas um jogo Como vocês podem Observar aí Na tabela da competição O Milonários É o sexto colocado Já o time do Boiacachicó É apenas o 18º Por conta disso Melhor opção Vitória Do Milonários Pagando Ponto 50 Beleza E outra boa opção Partida abaixo De 2 gols e meio Pagando Ponto 0 Certo Impulso Vou placar Exato 2 a 0 Para o Milonários Beleza E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Beleza Vamos agora Com as possíveis Zebra Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O time do Central Córdoba Para surpreender O Belgrano Pagando 4 Pagando 4 Beleza Uma ótima Zebra Já que o time do Bahia O que o décimo colocado É o que o décimo colocado Beleza Do Charlotte Soma 4 jogos seguidos Sem perder Com 3 vitórias E 1 empate Está em uma boa sequência E como ele vai ser a zebra Deste confronto Por que não O Charlotte Não conseguir surpreender Fora Pagando 4 Ponto 75 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Atlético Paranaense Para vencer casa Pagando ponto 63 E o Fluminense Para vencer casa Pagando ponto 58 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete Pronto Beleza Segundo e último Bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O Monterrey Para vencer casa Pagando ponto 53 E o River Plate Para vencer casa Pagando ponto 56 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E uma vez O muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus